Bendito seja o nome do Senhor, São João, capítulo 11, a ressurreição de Lázaro. Oh glória, bendito seja Deus, a única que é digno de Lázaro. A partir do versículo primeiro. Tu amas. Diga, meu Deus, para conosco, pelo poder da Tua Palavra. Pode ser. Amém. Eu estar aqui ministrando hoje a Palavra de Deus, como eu já crizei, sinto-me honrado. Porque o meu netíssimo Senhor, Pedro Fernandes de Freitas, confiou em minha pessoa quando ainda era adolescente e nem sabia eu ler a Bíblia. Eu nem sabia a Bíblia. E aí ele me colocava para ministrar a Palavra de Deus. Eu, ao longo de muitos anos, fiquei como pregador oficial da igreja. Pregador oficial da igreja, a voz de Cristo para o mundo e depois a igreja pentecostal, trono de fogo. O mundo tem pregador oficial, porque sempre eu não sabia quem ia pregar. Aí vamos orar para Deus, preparar o pregador, para receber o pregador. E ali eu ficava sempre ligado. E levantava o cabelo a Deus. E ele orando, e orando. E dias, às vezes, que era para ele pregar, dia de domingo, dia de quarta-feira, cheio de gente. Ele orava. E quando ele orava, Deus falava que ela estava ali pregando. E ali eu orava o banco. E ele, então, vão receber o meu homem que vai pregar. E por isso aí, Deus me moldou, me preparou para me levar a Palavra de Deus em muitos estados. Como já disse também, país argentino, país do Paraguai, em tantos lugares. Isso para a honra e glória do Senhor Jesus. Porque só Deus pode fazer isso. Amém? E agora ele está aqui, e possivelmente não vai demorar muito. Já tem aí uma missionária, ele aqui um dia, ele está até pegando avião para alguém pregar a Palavra de Deus. Assim como Deus fez na minha vida. Então, você que tem filhos, filhas, traz para a igreja, para receber a bênção desse homem de Deus. Traz seu sobrinho, vai trazendo. Que aí ele vai abençoando, meus irmãos. Olha, só olha o Jesus. Tem pessoa que é escolhida por Deus. Ele está dizendo que Lázaro, sendo ele amigo de Jesus, e além de Lázaro ser amigo de Jesus, Jesus muito amava Lázaro. E sendo Lázaro o amado de Cristo, Lázaro veio adorrecer. Quantas pessoas lhe questionam quando lhe acontece algo que não o favorece. E eu quero te dizer, por você ser amigo de Jesus, e por Jesus te amar, ele está contando contigo. Jesus está contando contigo, não só por aquilo que te favorece. Jesus está contando contigo por aquilo que não venha te agradar, mas que seja o nome do Senhor louvado e glorificado pela circunstância que a tua porta se bate. Ah, mas diz que Deus me ama, que Deus me ama, que eu sou filha de Deus, que eu sou filha de Deus. Mas acontece a circunstância justamente com aquele a quem é amado por Jesus. Enfermidade esta que o levaria à morte, as suas irmãs mandou chamar Jesus correndo. Eu não sei o que você está passando, mas não importa o que você está passando. O quanto Jesus te ama, mais basta você chamá-lo por ele. Às vezes queremos que Jesus faça o milagre em nossa vida, mas não o chamamos por ele. Às vezes queremos que Jesus não basta na nossa aprovação, na nossa aflição, mas não o chamamos por ele. E Marta e Maria mandou chamar Jesus porque sabia que Jesus amava o teu irmão Lázaro e que Jesus tinha a solução para aquela enfermidade. Jesus tem a solução para o teu governo. Jesus tem a solução para essa circunstância que bateu a tua porta. E se você não consegue gritar por Jesus, pede o pastor Pê para chamar Jesus para você. Pede a missionária para chamar Jesus para você e correndo. Eu estou aqui para chamar Jesus pela tua causa, pela tua enfermidade. Glória a Deus! Glória a Deus! E o servo que Jesus te ama, porque foi o que Marta e Maria fez. Sabendo que Jesus amava Lázaro, mandou chamar Jesus. Glória a Deus! Aleluia! E ali os mensageiros chegam. 33 dias, caminhando, em passos largos, em ônibus, em trem, em carro, até de bicicleta, já andei nesses 33 dias, para chegar aqui e dizer, Jesus, vem depressa, acorde a esta mulher, acorde a este homem, porque eu sei que ele te ama. Eu sei que ele te ama. Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Eu sei que Jesus te ama. Aleluia! Quantas pessoas poderiam ter ouvido esta mensagem. Mas, às vezes, não acreditam, não acreditam, quem está aqui hoje, uma pessoa que Deus o preparou, uma pessoa que Deus fechou a cova vazia para que aqui eu estivesse. O endereço que era destinado para mim, como de muitos, estar aqui ao lateral, na cova. Mas, Jesus, eu posso dizer que Jesus tirou minha linha daquela cova e me colocou aqui no público para te dizer que a tua vitória chega hoje. A tua vitória chega agora. Agora, assim como o Senhor tirou Lázaro daquela pedra fria, tirou-me também. Foi e canta lá, lá sua. Oh, glória a Deus! Quando o mensageiro chegou e disse, Jesus, o teu amigo, a quem tu amas, está enfermo e muito enfermo. Aí, eu penso, se até quem Jesus amava, e com grande amor, chegou àquela situação, imagina a pessoa que não tem, assim, aquela proteção de Jesus de amor, hein? Que o levou à morte. Imagina que não é amigo de Jesus. Olha, eu te aconselho. Passa a ser amigo de Jesus hoje. Amém, Deus. É. É. Recorremos ser amigo de Jesus. Porque sendo Lázaro, amigo de Jesus, ficou doente, doença essa que levou à morte. Aí, eu penso, meu Deus, se eu não fosse amigo de Jesus, o que não teria acontecido comigo? É, Deus. É, Deus. Ser amigo é como o pastor Pedro é meu, que chega a dizer, mais do que amigo, é meu filho. Ser amigo é o que eu aprendi a ter por ele, mais do que uma amizade, uma consideração, que eu falo até com a minha mãe, quando eu ligo para ela, onde você está hoje, meu filho? Estou na casa do meu pai. E a gente sabe, aquele lá de Vitória, né? É, mas agora ele mora aqui, né? A cidade aqui, perto de Almoé, assim. Mas o que você está fazendo, hein? Ah, vim ver as heranças que ele vai deixar para mim. Amém. Graças a Deus. Ah, o que vai entender? É. Glória a Deus. Pois amém. Cuidado aí, meu filho. Amém. Estou tranquilo, estou em casa, mãe. Tá. Graças a Deus. Paranque a minha, mãe. Graças a Deus. Meus irmãos, às vezes, meus irmãos de carne de sangue, até ciúmes, meus irmãos. Você não sai daquela escorra. Você até esqueceu de nós.